Em meio a tudo que ficou guardado Em meio a fotos e seus recados Em meio a tudo que você esqueceu Todas as coisas que me prometeu E o prazer também foi esquecido Em meio a tudo me sinto perdido Unhão de dor invade o coração Te lacerando como a solidão Vou me refazer pra te esquecer Vou jogar fora a nossa história Vou renascer, vou amanhecer Fazer brilhar uma nova aurora em mim Quantos enganos e meias verdades Não te queria só pela metade Desilusão é o prêmio que me deu Outro caminho foi o que escolheu E me desfaço do que necessito Como o Davi, o que é infinito Se o que carrego já não cabe em mim Que esse amor agora chegue ao fim Vou me refazer pra te esquecer Vou jogar fora a nossa história Vou renascer, vou renascer, vou amanhecer Fazer brilhar uma nova aurora em mim Em meio a tudo aquilo que foi dito O meu amor não foi correspondido O que me fez também se chama traição Me fez acreditar que ao seu lado O meu futuro iria ser pra salvo Mas resolveu partir sem dar explicação E a minha solução é Me refazer pra te esquecer Vou jogar fora a nossa história Vou jogar fora a nossa história Vou renascer, vou renascer, vou amanhecer Fazer brilhar uma nova aurora em mim Vou refazer pra te esquecer Vou me recupor de noite do sol se pôr Vou me curar do amor que arde em mim E meu a tudo agora me desfaço Dos seus e-mails, fotos e recados E também vou te deletar de mim